Fala Ninja, beleza? Bem-vindo ao curso Proteus do ZeraNinja, seu clube DVPL. Então, continuando aqui uma aulinha do nosso dia a dia, chegou aqui para mim para fazer uma cobrança bancária do Itaú. Uma remessa, fazer o retorno e fazer os boletos também. Então, o que você tem que fazer aqui? Primeira dica de Ninja, peça o layout para o banco. Se é o Itaú, você vai pedir para o Itaú, deve estar dentro do Internet Banking, geralmente tem esse arquivo, o Bradesco é a mesma coisa, se não tiver, peça ao seu gerente que mande o novo. Então, tem que fazer o quê? Vira aqui, em cima desse layout aqui, que eu tenho, ele tem as informações básicas do que você tem que fazer, sobre layout, validação de layout de arquivos, como que você valida esses arquivos, todas essas informações aí. Esse daqui é um KNAB de 400 posições, cobrança do Itaú, ele vai explicar passo a passo, o que você tem que fazer, como você tem que mandar o boleto, o que você tem que fazer. Então, primeira coisa, peça esse layout para o banco. Então, você vai ver aqui, tem toda a informação, e aqui mais para baixo, já começa a usar arquivos de remessa. Então, o que a gente tem que fazer? Você vem aqui, gerar explicações sobre o arquivo, que você não pode usar informações, alfanumérico, como tem que ser escrito, entre outras informações aí. Arquivo remessa, e começa a informação aqui. O que você tem que mandar com o arquivo remessa, que carteira que é que você está fazendo, aí tem um arquivo diário de retorno. Você vai mandar a remessa para o banco, o banco vai processar, e te mandar um arquivo de retorno, que é o .rem e .ret. Esse arquivo de retorno, não quer dizer que é o retorno de pagamentos, pode dizer que você mandou a cobrança bancária para o banco, é o banco que falou, está validado ou não está validado, ele tem os status que depois você vai ver dentro das tabelas. Então, arquivo retorno, e aqui tudo que eu estava falando que tem que fazer, e aqui começa o nosso trabalho, que é o layout do arquivo realmente. Então, em cima desse layout, desse arquivo, aqui você vai começar a colocar aqui as posições, está vendo? Registro, na posição de 1 a 1, é o conteúdo 0, conteúdo 1, remessa, cobrança, nas próximas aulas eu vou mostrar como você configura isso dentro do Proteus, de uma forma padrão, dentro da forma padrão, como você configura tudo isso daqui. E a dica de início, o que acontece? Você tem que chegar neste arquivo aqui, nesse formato aqui, está vendo? Remessa, cobrança, são aqueles campos lá, literal remessa, literal cobrança, Banco Itaú SA, se você olhar, são esses caras aqui, que a gente estava vendo agora. Volta aqui, aqui, voltando aqui, 001, remessa 1, cobrança, 00. Remessa 1, cobrança, Então, você tem toda a informação, o jeito que tem que ficar o arquivo, e o arquivo vai ter que ficar desta forma aqui. Beleza? E, porque são 400 posições, se você olhar o layout nosso aqui, ele está indo até a posição 400. Isso é o header do arquivo, é o cabeçalho do arquivo. Depois, o cabeçalho do arquivo, você vai ter os detalhes do arquivo. Registro detalhe. Então, aqui dentro do detalhe, você vai ter nota, e aqui tem sempre, está vendo? Nota 1, nota 2, você tem que procurar essas notas aqui dentro, para saber o que mandar nesses campos aqui. Então, tem um arquivo só de notas. Se você descer um pouco mais, você vai encontrar várias notas, que falam sobre, como que você pode mandar as informações. Vamos ver se a gente encontra aqui as notas. Registro. Ali, por enquanto, só continuam as mensagens, ok? Do arquivo. O arquivo retorno, é o que vai retornar do banco, ele vai se formar, a cobrança também, é o header do arquivo. e depois você tem os detalhes dessa cobrança aqui também. Certo? Então, em cima desses detalhes, dessa cobrança aqui, indo aqui para baixo, você tem tudo isso, e começa a ter as notas aqui também, nota 17, nota 20, tudo que é nota, é uma coisa específica do banco. Ele vai te mandar. Então, vamos ver se a gente encontra as notas aqui. Primeiro, como você vai configurar o nosso número, sabe o nosso número? Então, você tem o nosso número, você vai ter o código de barras daquele nosso número, quais as carteiras que você tem para você mandar, carteira 108, 104, 112, quais as carteiras que existem, quais os tipos de carteira. Aqui, lembra que eu falei dos códigos de ocorrência? Então, aqui, remessa, pedido de baixa, concessão, de abatimento. Então, são algumas informações de remessa que você está mandando para o banco. Então, alteração do uso, vencimento, alteração de vencimento, só uma coisa, que as empresas geralmente não mandam essas cobranças, essas alterações lá, porque o banco acaba cobrando como se fosse mais uma cobrança. Então, ele vai cobrar um valor para remessa e um valor para alteração do título. Então, as empresas geralmente não mandam as informações. Agência cobradora, vencimento, está vendo? É bastante coisa aqui. Quantas folhas tem esse layout aqui? Tem 62. Não receber após vencimento, são todas instruções bancárias. Instruções bancárias, instruções bancárias. Códigos de retorno, alteração dos dados, entrou com sucesso, não entrou com sucesso, sustração de protesto, protesto, então, você tem tudo isso daqui. E aqui que começa o número do documento, como você tem que mandar o número do documento, o número da agência, a conta. Tem uma sequência que você vai somar para gerar um código de base disso daqui. Então, tem toda a regrinha para você gerar um código de base dessas informações. As ocorrências novamente. Você vê que é bastante coisa que você precisa estudar. Com o tempo, você vai aprender que vai gerar aquele arquivo texto e você só vai mudar algumas informações dele. Então, tabela, quais são os motivos, também. É muita coisa. O número do título, está vendo aqui, já começa as informações, como você gera isso. Como você gera o título, a soma dos dígitos, daqui é para o código de barras. A impressão do campo, do nosso número, ficaria 198, agência, 987, 12351. Porque ele vai somando os títulos, é bem complexa a regrinha de somatória disso. Instruções. você vê que é bastante coisa em relação tamanho de campo, como você manda, condições personalizadas, aí depois vem as notas aqui também. Teste e operações, geralmente você vai fazer o teste lá com, se a comprensa é com registro ou sem registro. É bastante coisinha aqui, mas o que precisa, a princípio, voltando lá para o começo, a gente tem que ter, vou pegar, vou colocar a página aqui, página 7, a princípio, que a gente tem que fazer, a primeira coisa, é gerar isso daqui dentro do sistema. Arquivo remessa, e, o detalhe do arquivo remessa. Ok? para chegar neste modelo aqui, a gente tem que chegar neste modelo aqui. Se você tiver um modelo deste aqui, é só pegar este aqui, e jogar para o nome de arquivo seu, que ele está aí, itaú.rem, pode colocar o outro nome, e aí depois eu mostro como você chama este arquivo lá dentro do configurador, do configurador, lá dentro da configuração. Ok? Então, até uma próxima aula. Até mais!